Gratidão por ter você aqui. Hoje iremos fazer duas orações muito fortes. A primeira dela é a oração de São Bento e a segunda é o Salmo 35 de súplica e pedido de proteção contra os inimigos. Fique até o final e se abençoe com esta forte oração de hoje. Ó glorioso São Bento, protetor e defensor contra as ciladas do maligno, eu invoco a sua ajuda e intercessão nesta hora de necessidade. Fortaleça-me em minha fé, proteja-me de todo o mal e conceda-me a paz que vem do céu. Ó poderoso São Bento, que com a sua cruz e sua palavra venceu as forças do mal, livre-me dos perigos e tentações que me cercam. Que eu seja envolvido pela luz divina e pela força de sua intercessão, para que eu possa vencer as dificuldades da vida e alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Ó glorioso São Bento, eu confio em sua proteção e em sua intercessão. Peço que me ajude em todas as minhas necessidades e me conduza pelos caminhos da santidade e da paz. Que a sua bênção esteja sobre mim, sobre minha família e sobre todos aqueles que invocam o seu nome com fé e devoção. Amém. Salmo 35 Sejam como a palha diante do vento e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram para mim a sua rede na cova, sem razão cavaram para minha alma. Venha sobre ele de improviso a destruição e a sua rede que preparou apanho e si mesmo e caia ele na mesma destruição. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Testemunhas falsas se levantam, depõem contra mim coisas que eu não sei. Tornam-me mal pelo bem, roubando minha alma. Mas eu, quando estava o enfermo, vestia-me de saco, humilhava com o jejum a minha alma. E a minha oração voltava para o meu próprio seio. Como por meu amigo ou por meu irmão andava, com quem lamenta por sua mãe, assim me encurvava triste. Mas eles se alegravam com a minha diversidade e congregavam contra mim e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando ficarás a olhar? Resgata a minha alma das suas destruições, a minha vida dos leões. Louva-me no grande ajuntamento, entre o muitíssimo povo te louvarei. Não se alegrem os que sem causa são meus inimigos, nem os que me odeiam sem razão, piscando os olhos. Pois não falam de paz. Antes projetam enganos contra os quietos da terra. Abrem a sua boca de par em par contra mim e dizem, ah, os nossos olhos viram. Viste isso, Senhor, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para me ajudar e contempla para o meu julgamento. Eu creio que agora eu serei protegido e honrado pelo Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração da Ave Maria Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se você gostou desta oração, deixe o seu like e compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal para todos os dias receber orações poderosas que vão modificar o seu dia e a sua vida. Beijos de luz e paz. Tchau. 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 Tchau.